Vou logo dar uma bica! Não existe ninguém no mundo que consiga me vencer em uma batalha. Quer dizer que eu estou aqui? O que você está aqui? Mas eu encaro! Quer dizer que eu estou aqui? Quer dizer que eu estou aqui? Que você está aqui? Não, não, não! Você está aqui em uma batalha! É! Você está aqui em uma batalha! Você está aqui em uma batalha! Calma, calma, calma! Mas você, calma! Pau que não vai você nos morrar! 7astros pobres! Pode ser para cima e para você! 7astros pobres! 8astros pobres! 8astros pobres! 8astros pobres! 8astros pobres! 10astros pobres! 7astros pobres! Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapá! Eu vou me tornar o rei dos piratas! Eu vou me tornar o rei dos piratas! Eu vou me tornar o rei dos piratas! Hahahaha Hama-hama-hama-hama-ha-hama-hama-hama-ha-hama-hama-ha-hama-hama-ha Como é que o senhor vai ser primeiro? Tábate-se, cara vai conga! Uphora-hama-ha-ha-ha-ha-ha! Nhiarau! É que se você quer o Senhor? Nhiarau! Baca-me-a-salva,chône! Solta-gawa-a-ha! Nhiarau! Fogo veneno vai perdoar todo o seu corpo. Você não consegue aprender, não é? Já disse que é inútil? Round 3. Fight! Fogo veneno vai perdoar todo o seu corpo. Fogo veneno vai perdoar todo o seu corpo. Vou avançar o seu corpo. Fogo veneno vai perdoar todo o seu corpo. Foto veneno vai perdoar todo o seu corpo. Fogo veneno vai perdoar todo o seu corpo. Obrigado.